Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Dois, um... Começou! Uri é herói que valendo a vida, perdeu, tá fora! A Fúria é Brasil e vem de Tcheli, Uri fala em Arte, ele cac... Cerato! Fora! Mata eles, Cacerato! Toma! Valeu, valeu! E a herói que de tese sushinico dos K, Y, não sei ele, nerds! Vambora, hein, Liminha? Hoje é coisa séria, velho. Hoje não pode perder ou tá fora. Ontem a gente não passou por esse drama, mas hoje o drama tá aí, na nossa cara já, velho. Mas tô confiante, vai dar bom. Fala, hein? Nossa, o Tchelo chegou aqui. Beleza, não tomou a bala seca. Beleza. Toma, Duarte. Estamos juntos. Beleza, Fallen! Ih, a distância que chegou! Beleza, Fallen! Aqui é tudo nosso, velho. Um X3. Vamos! Bora, bora! Meu, a herói que picou um mapa que às vezes a fúria pica, né? É ousado isso aí? Ah, Liminha, você é um cara mais matinal. É, pô, esse horário que já tá de boa, Liminha. É. E o Oriate... O Z3 logo. Beleza. Beleza. Clean, hein? Clean, não perdemos nem um roundzinho. E o Guerrizão ali tá dando aquela olhada na Folha também. Que Folha? A Folha ali, a Folha com as figuras ali, com tudo certinho, velho. Olha lá, ó. Folha ali, ó. Folha dupla aí, né? A gente tá aí, velho. Ó. Fallen. Ele brinca, hein? Ele brinca. Já temos mais Smoke e todo mundo aqui pra cima do Cacerato. O Cacerato tá numa posição bem legal. O KySum... Olha que legal, o Cacerato valeu. Legal, legal, miou os dois ainda. KySum morreu lá do outro lado. O Fallen tá aqui coladinho. Teve o cover ali. O Tesis, 4x2, deixamos plantar. Mas não perdemos ninguém ali, ó. O Tesis tá na placa. Nossa. Ai. É perigosíssima essa dupla aí de Nerds e Tesis, viu? O Tchelo tá com pouca vida. O Fallen tá de adaptação. Ué, o Art chegou por trás. Pegou o Nerds de lado. Não conseguiu ali matar. Se jogou aqui pra cima, humilde. Humilde. Humildão. Meu Deus. Beleza. Boa, galera. Temo kit? Temo kit. O Fallen tem kit. Beleza. Porra, vambora. 3x0. Assustou um pouquinho, né? Mas foi legal, velho. Um campeonato aí, né? De times que nem conseguiram ir pro Major. Estão conseguindo ir pro top 6, velho. É verdade. Mano, e que energia gostosa da Astralis. O Tigrão. Deu tudo certo pra Astralis. Deu tudo errado pra Phase. Que energia gostosa, velho. Tchelo. Eu vi o resultado ali, mano. Não, foi muito gode, velho. Primeiro mapa foi equilibrado, né? Foi uma anciente também. Mas o segundo mapa, velho. Pô, a Astralis enfiou um cacete. Tudo dando certo pra Astralis. Tudo dando errado pra Phase. Foi uma loucura, velho. É, no lugar do Blame F. Ora, ora. Quem diria, né? Que a energia ia mudar. Tchelo. É bom da Astralis, velho. A Astralis, ela tá com clima de Heroic. Só que o device no lugar do Kajan. Nerds, duas kills. Era um 2x5 agora. Já fica aí 3x1. Tudo na mão do Nerds. O jogador, a estrela aí, né? O time da Heroic. Tem 15 segundos. É pouco tempo. Tem que tomar a decisão. Se planta, se não planta. 10 segundos. Veio pra cima aqui. Ele tá preocupado com os dois lados. Não vai ter mais tempo ali, ó. Pra plantar. E aí, finalizado. 4x0. Tamo bem, velho. 4x0. Já foi a estrela aí, né? O cachorro do arte hoje. 5x2. Muito forte o começo do arte. Esse time da Heroic é um bom time, né? Um time, assim... Adulto. Mas perdeu um pouco aí a confiança, velho. Recentemente tem passado por alguns problemas. Passou mal pro 9z também, né? É. 0x0, mas uma partida bem pegada. Oxi. Consegue duas kills ali rápido. Vira o round ali pro time da Heroic. E tem o Lurker plano B, né? Que, na verdade, é a entrada pro A aqui. KY-san. Já vai molotovando. O arte vai comer essa molotov. Nossa, não tinha ninguém. Tomou ali um prejuzinho. Pegou uma informação. Tá vindo ali por trás ainda, lá pela base TR. O Fallen. E aí, aquele round um pouquinho duro. Vamos ser adultos. Vamos guardar. Fúria 4. Toma. Heroic 1. Beleza. Atirando essas arminhas aí, velho. É. Faz muita diferença essas armas que o Fallen tirou aqui, velho. Pô, Tigrão. Tava acompanhando ontem a live, a Watch Party do povo, dos prós. E, caramba, velho. Quer dizer que o melhor movimento que você pode fazer no outro FPS, num campeonato, é não jogar? É isso? É, Gal. Ó, formatos esquisitos no outro FPS, velho. E, às vezes, a melhor coisa que um time brasileiro pode fazer é apenas não jogar e tá bom, né, velho? Tá aí. No outro FPS, o Miberra é líder do grupo por não ter jogado, velho. Exatamente. E é um grupo onde todos os times do grupo podem perder, porque, na verdade, eles estão jogando contra outro grupo. É, fera. Legal, velho. Parabéns, Miberra, aí, pela liderança do grupo. Esperando a estreia. Caramba, velho. Só perde quem joga, né, velho? 4x3? Tamo bem aqui, hein? Beleza, Tchelo. Eu preciso que esse round aqui seja vencido pelo FURIA pra eu constatar uma coisa com 100% de exatidão, velho. Ah? Pela ciência, então. Pô, já tamo muito bem, velho. O Yuri tá nas costas aqui. Olha lá, olha lá. Uma balinha. Tezes, 1x3, meia vida pra ele. Aqui pode comemorar. A ciência vai ser... Olha, toma essa garrafada no seu peito. Não tem como correr pra outro bombe. O Yuri vai chegar aqui, ó. Matou e tá lá. É 5x1, vambora. Pela ciência. Mano, claramente esse herói que tá com um problema de muscularidade contra o FURIA. Tá. A gente é simplesmente melhor individualmente e em time. Essa é a realidade, velho. O herói que não tem muscularidade pra ganhar o Super FURIA, velho. Aparentemente, nesse formato do outro FPS, um time pode, ao mesmo tempo, passar de fase e ser rebaixado? Se bobear, nem você sabia disso, hein? Não é, na verdade, informação ruim, Gal. Porque não tem rebaixamento no outro FPS. Todos os times são franqueados. Tá permitido perder tudo e ficar de boa. Então, perdão aí pela desinformação. Aí, 5 FURIA. Cuidado. Um herói que é, então. Cacerato. Olha aí, mano. Olha aí, que beleza. Legal, tá legal. Porra, que bonito, velho. 4 kills do Cacerato, uma do Arte. Vambora, velho. Arte. 4x4. Tesis consegue ali. 4x3. Já caiu ali o Tesis. Conseguiu uma killzinha, mas se foi, time da FURIA aqui botando muita pressão, hein? Muita pressão. Tá ganhando todos os duelos, Gal. Essa é a questão muscular aqui nesse jogo, velho. Olha aí, ó. Entrou na frente com uma contada, velho. 4x2. Vambora, velho. Hoje, né, quem tava aí desconfiado, quem tava aí, né, ressabiado. Foto, Len. Caramba, olha onde o Nerd desenfiou um sticker do Simple ali, né? Não sei se essa K é dele, mas ficou... Caramba, que... É esquisita, né? O Nerd, nesse momento, ele tá contemplando o que ele fez entrando nesse herói aqui, velho. Não, é duro, mas ele sobrou, velho. No meio do round, você começa a pensar, meu Deus. Você tem uma crise existencial. Ele sobrou, mano. O dia chegou... Tocatinho! Ó, o homem que mudou a história do Counter-Strike, MCH, ali, minha. O homem que, em algum momento, conversou com Apex. Falou sobre o plano de Israel, velho. E Apex, o Bial viu. E, mano, já pensou? Uma Vitality, velho, de Flames, Spinks, Nerds, Zayu e Apex, velho. Cabe, viu? Mano, tira aquele bagre do Messi, do Sir Messi, e bota o Nerds, velho. O Apex, ele me ouviu, né, Gal? Não é? Depois daquilo ali, ele já botou mais um. Depois vai mais outro, né? Cara, não é? Caramba. É, mas... E pode a da Europa também, né? Não sei como é que fica isso aí. Sim, sim. É aquela questão de residência lá, cara. Mano, é muito louco, né? Mas o Vitality, ele podia vir com um esquema de tirar vagas da Europa e mandar pra Ásia, velho. Porque ele ia pra Ásia, pegava a vaga pela Ásia, jogava pela Ásia e pegava mais vaga pra Ásia, tá ligado? Um looping cacerada aqui. Nossa, não vamos tomar isso aqui, não. Ai, 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 ai. Nossa! Ai, 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 ai. Olha aí, ó. O KY, Santa Paz, é sempre o pistolete. Nós não pode soltar a mão nunca, velho. Eu não quero daqui a pouco tá falando pro Tigrão. Pô, tava 7x1. Era pistolete dos caras. E o Raul tirou 7x5. Boa, rasgado. A Arte tá jogando 11, viu? 11 barra 4. Não, pô, calma. 7x5 é logo aqui, velho. Se nós perder esse round, é 7x3. É com o nosso. 7x4 esse round aqui. Vamos pensar pro lado bom. 9x3 é logo ali, ó. Mais 2zinho também. É, então. Dois pra lá e dois pra cá. Meu Deus, tio, ouça. 5x4. Bom bebê. É deles. Sushi levou duas kills. Não sei, não sei. Uma loucura, uma loucura. Mataram 3. 7x5 é logo ali, velho. Beleza. Agora vai ou não vai? Ai. Valeu, 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 valeu. Caramba, velho. 7x3 é com o nosso, rapaziada. Gostou dos pixie-buns, Tigrão? Acho que você não tava aí quando a gente tava falando. Caramba. O problema é quando você é ruim, né? E olha. Já foi o ar. Ai, que isso. Pô, 3x3. 3x3, o Tchelo pegou kill. Ai. Nossa, tem arma aí. Tem arma aí, Tchelo. Nossa, ele foi um miltinho. Só sai, só sai, só sai. Toma. Boa. Beleza. A P250 é muito forte, velho. Olha o que o cara, né? Olha o que o Cacerato fez aqui com a P250. O cara tava sem de HP, colete e capacete, velho. Ele deu tipo papai, machu, né? A P250, ela é isso aí, velho. Nerds e teses. Podemos voltar, velho. Todo mundo armado. Vamos embora, velho. Não, Leandro. Nossa. Nossa, ele ainda zoou. Nossa, ele tava sem colete. Beleza. X1. Tá zoado ele. Beleza. Isso. Beleza. Não tem kit, o Fallen. Beleza. Tomou no pé. Foi na perna. Foi na perna. Foi na perna. Ai, ainda vai sobrar a W pro Fallen, velho. Olha. O Brasil ganha o Eco hoje, Gal. Olha aí. Nossa, velho. Brasil. Caramba, velho. 5x5. Olha. Olha. Legal, legal. Caramba, que lugar é esse do Fallen, velho? Legal. Caramba. O cara não vê. Ó, e o Fallen foi embora. Ele avisou. Aviso e me foi. Aviso e me foi. Ó, o Lurker Plano B tá aqui, rapaziada. Vocês se viram. Ó. Beleza. Ó. Só o cotoco ali da cabeça? Ah, mas aí o Sushi também marotou. É, ficou um marote por um marote, velho. A gente sabia. 4x3. Último round do primeiro tempo. Não dá mais tempo dessa C4 voltar do Bomb B, velho. Ó lá, ó. Tá vindo com ela na mão ali o Nicodos. A gente tá recuadinho aqui. Eles têm smoke dos dois lados ali. Um lado só, na verdade. Nossa, olha a vida que o cara passou. 14 de HP. E essa aqui o do Cello. Não vai ter aqui o do Cello. Bomba plantada. Agora pode ser que tenha. Não temos nada ali pra atacar. Tem kit. Dois kit. E muita bala, velho. Essa aqui do Cello. Beleza, Yuri treidou. Bora, Yuri. Tem kit ali os dois. Nossa, que HE foi essa, velho. Nossa, o H. Foi lá de trás do Sushi, mano. Cê é louco, cara. Ai, falei, oi, tá bom. A gente tirou meia life e uma ganha lá da rampa, mano. Vambora. Segundo tempo. Primeiro mapa aí. Que isso, velho. Já foi também. Aqui se faz. Aqui se paga. Fúria 8. Heroic 4. Bomba A. É o nosso destino aí. O Nerds. Tá na smoke. Ele vai sair, ó. Vai pedir a flecha. Essa flecha aí, ela é dura, viu? Tem a flecha, ó. Beleza, Cello. Conseguiu ali. Tava todo mundo com a mão pro alto. Bomba A. Nossa. É nosso. Hizinho ali, velho. Olha na cara. Smoke. Que legal aqui, hein, Fúria. É lindo o round. Lindo. Muito bonito. Lembrando, aqui é pique da Heroic, né? Descomplicou, hein? Descomplicou. Tem kit, os caras. Tem kit. Tem kit. Tem kit. Beleza, vamos. Vamos. Carinho, velho. Um round cheio de carinho. Estamos ganhando o Eco. Tá 9x4. Ganhando o Pistol. Bom. Mas é bom, mano. E os caras forçaram, viu? Os caras forçaram. Pode ser aí praticamente o fim de jogo aqui. O fim de mapa, velho. Bomba B. Nossa. Eco. C4 plantado. Minuto e 25. Ah, todo mundo de galhar. Gosto muito, velho. De todo mundo de galhar, velho. Então, é uma compra muito boa nesse round que você sabe que você fez um bom primeiro tempo e ganhou o Pistol de TR e o CT deve forçar o segundo round, velho. Caramba. Caramba. Leituras, né? Leituras sem AK. Não, é boa. É muito... E os caras vão forçar de novo, velho. Mete galhar. Escutiu todo mundo. Mete galhar de novo, velho. Mete galhar de novo. Eu sinto que coisas especiais acontecem quando você tá de galhar, tá ligado? Aquela uma bala de Eagle que ia pegar se você tivesse de AK, não pega, tá ligado? Aquela MP foda-se que ia te matar, você sai com 10 de HP. E por aí vai, velho. Eu sinto que coisas especiais acontecem quando você mete essa galharzinha, velho. No eco. Pode crer. Beleza, Fallen. Olha aí, o cover do Fallen dando varado, mano. Esse varadinho aí, toda hora, né, velho? Varadinho muito bom. O Arte consegue a kill. Consegue mais uma aí. Yuri, tudo na mão aí do Sushi. Tá de M4, vai ter que guardar, né? O próximo round é o armado aí, né? Oficial do time da Heroic. Fúria 11, Heroic 4. Encaminhadíssimo aqui, velho. Legal, hein? Caramba, ué. Cadê a Molotov? Sumiu ali na fumaça, né? Beleza, Arte. Fuiar. Que isso? Tá legal. Que balé, velho. Olha. Beleza, Tchelo. Pô, aqui acabou, hein, rapaziada. Pênalti. A fura tá engolindo aí, né? Não tá deixando... 4x3. Bomba plantada aí no bomba B. O time do herói que vai se aproximando. Tá, finalmente, né? Nossa senhora. Eles vêm, eles vão, eles vão embora. Eles vão embora. Aqui é 12x4, rapaziada. Aqui é 12x4. Olha. Tirou mais uma arma ainda. Que beleza. É GG ou é OT? Caramba, Cacerato e Yuri. O Cacerato foi longe demais. O Arte devolve a Kill aqui. 4x3, a Fúria tá amassando. É um cacetaço da Fúria aqui no primeiro mapa, velho. Beleza. Ó. E já sabe, já sabe aqui, ó. Ai, valeu. Flashzinha. Ai. Hoje tem, hein. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Caramba, ele sente o cheiro full, velho. É, então, ó. É bonito, velho. Ó. Caralho, meu. Chegou. Caiu ali o Fallen. Beleza, Yuri. Foi passando. Eles sabem, eles sabem muito bem ali. E o Yuri tá nessa dúvida, né? Já escutou o da direita que tá beitando, ó. Pro Nipodos. Caramba, tempo de reação ali. Todo mundo ligeiro. Beleza. Nossa. Dez de HP. Jogou demais, Yuri. O bombear é nosso, mas sem C4 pra nós, velho. A YS foi dar até aquela conferidinha, né? Será que é isso mesmo? Será que o pacote tá aqui? O pacote estava? Pessoal bem espalhado. O Arte, ele tá fazendo, jogando ali algumas coisas pra ver... Beleza. Agora acelerou, hein? Acelerou. Não. Beleza. Acelerou. Acelerou nessa C4, rapaziada. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não deu, velho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ué, velho. Não deu. Ué. Ué, velho. Será que o relógio lá tá diferente? É o fuso? É 12x6. Os caras não têm muito dinheiro, não, velho. Dá pra ir sufocando. Foi um... Ô, mano, foi um bom round, velho. Foi um bom round. Estamos por um ponto ainda, rapaziada. Estamos por um ponto, velho. Melhor. Beleza. É nóis, velho. Tranquilo, Gal. Acabou. Olha. GG, o OT, bombear. Vai ser nosso daqui a pouquinho. Beleza. Olha, um de HP. Tranquilo, tranquilo. Cuidado. Todo mundo ali. Um pagode. O Fallen tá che... Toma, toma nas costas. E aí. Primeiro mapa é nosso, rapaziada. E aí, aí, aí. Segundo mapa na tela aí. Fúria de TR numa nuquizinha. Segundo mapa é vencer e tá vivo aí no campeonato. Já toma. Tchelo, toma. Ô, Tigrão, e se a gente escovar esse lobby e nós três jogar um mercadinho multiplayer, hein? Não quer estocar com nós uma prateleira? Não, Tigrão? Pô, é God, hein? Mas esse mercadinho eu gosto de assistir, velho. É. O mercadinho, se você joga do jeito certo, melhora a mira do CS, viu, Michel? Você fica mirando as prateleiras, é tipo um embote. Eu volto... Eu nem preciso aquecer. Eu jogo uma hora de mercadinho, a mira vem forte. Regula a chance e vai. Tô falando, não é troll. K-Y lançou teses. É 3x2, o round tava bom, né? Teve a balinha seca ali do Tchelo. A primeira do mapa. Beleza, Arty. Ai, ele leu ali, né? Leu. Beleza, Fallen. O Fallen tá o rei da tua albereta, hein? É, ele tá pegando. Caramba. Ó, olê. Mano, tô lembrando de ontem. Eu, cara, no bico do corvo, gritando olê pros caras do outro time, velho. Achando que era nóis, velho. Pô, ele meia. Situação, velho. Caramba, ali em algum momento eu achei que... É, mas pior que você tava certo. Ele tava ganhando tempo, mas é que moscaram muito lá. Então, velho. Você não tava 100% errada. Olê! Aí, agora sim. Agora sim. Aí, beleza. É 1x0, que beleza. Beleza. Ó lá, tá vendo? Existe uma aura, velho. Tanto que quem matou nós foi nós mesmo. Os caras não conseguiriam matar um nosso, velho. E foi bom, né? Que não deu 6 centão pro cara de MP9. Ó, você falou da musculatura, Tigrão. Eu vou falar, velho. Essa herói que ela tem um problema no momento contra times do Brasil, velho. Ela ainda não entendeu que hoje o Brasil é melhor que a herói que. E aí ela tá tomando decisões e atitudes como se ela fosse o time musculoso, tá ligado? Ela tá botando peso demais na máquina, velho. Manja? Não, com certeza. Tipo assim, tem a estratégia quando você de fato é melhor, mas também tem que saber ser humilde quando você não é, né? É, então. E eles tão sem humildade, mano. Eles não... Não caiu a ficha, velho. Porque, pô, eles já perderam da Imperial, não perderam? Perderam da PEN. A Herói que já perdeu um monte de time ou não, foi só da PEN? É porque são tantos times brasileiros, grandes, tantos europeus. Teve aquele rolê da... Foi um jogo muito tenso contra a Nova Izeta e contra a Imperial. Tomou um spank pro PEN e agora tá aqui, velho. Nossa, o da Imperial foi aquele jogo na Mirage que quase deu e a gente entregou, né? Uhum. Nossa, o Nicodos de USP na base. Dando HS, cara. Tá melando a HS, velho. Isso é HE. Trocação. Beleza. Nossa, ele foi dar reload. Quantas balas ele tinha? Yuri. Doze. Olha aí, mano. Mengalhar, professor. Vinte segundos. Fallen. Caramba, ele tinha doze balas, mano. Tá, beleza. Vamos embora. Beleza, zero. É ligeiro, né? É. Mano, é esse herói que também que vou falar, velho. Ele tava numa situação do campeonato de poder ter ganho na moralzinha da Liquid. O Kaif Lansan foi alterar o Kádian, velho. O resto é história, né? A Liquid está nos playoffs. Nicodos. Toma. Fallen. Beleza. 2x3. Eita. Dá, hein? Dá. 2x3. E aqui é aquela parada, velho. Nós está de terra. É trocar round. Ô, Gal, é legal ganhar o round? É. Mas se a gente tirar mais uma, duas armas dos caras e ganhar o próximo round, porque a gente tem grana, tá maravilhoso também. O quê? É, valeu. Valeu, valeu, valeu. Não plantamos. Não tiramos mais uma arma ali. Olha, a conta chegou, velho. 3x1. Ai! Que isso, Nicodos? Ah, que... Foi ali, né? Caçando, grutando, um arte. Caiu também o Cacerato. 3x5. Começa a esquentar aí o clima. Caiu o Fallen. Não sei qual era a play. E aí, caiu todo mundo. 1 minuto e 14. Round rápido aí do time da Fúria. Segurou o paredão aí da herói, que começa a ficar animado, velho. Olha lá. Tá vendo? Ele puxa o câmbio quando... Beleza. Meteu-lhe pau ali. Fallen. 4x3. 2. O Cello com 15 de HP. 4x1. É só o arte. E aí, sem colete. Foi duro. Olha lá. O Fallen tá animadão. Você viu a bala que eu dei no cara? Porra, que da hora. Tá ali, velho. Tá ali. Foi um balaço, velho. Esse guest scout, ele é prazeroso, né, velho? O barulho, né? Porra. Exato. Toma aí, ó. É. Essa lacadinha. E ó, puxando o câmbio. Puxa o câmbio, né? É. KY-San. Por ser pra não estar nesse jogo de amanhã, né? Ainda não tem nada garantido, velho. É. Esses. Yuri. 3x4. Esses. Não treinamos, mano. É, então. Todo mundo ali. E aí, cortado. Valeu. Valeu, velho. Tá ligado? Eu não... Se ganhar hoje é como se estivesse num playoff de oito, né? Seria só de oito. Inclusive, essa aí é a colocação que o Apocão passa o pano quando a gente fez o nosso preview. Eu falei pra ele. Eu tô com o Apocão. Apocão, vamos pra ter playoff. Ele falou que tá feliz só de chegar na chance de ir pra playoff. É aí, legal. Eu tô com o Apocão, velho. Bombear é nosso. Ficou legal esse esplendente, hein? Ficou, quem sabe nós vence o pistolete. Já são duas kills pro Fallen. Uma killzinha ali, né? Pro Cacerato. O Tese vai subindo. Travou? Travou? Seja a W ali, hein? Ué. Travou aí o de vocês? Não, agora voltou. Tá travando o de vocês ou não? Sou eu. Não. Normal? Teses. Nossa, aqui é no... No foto... Aaaaaaaiiii! Valeu, valeu. Nossa! Que isso, Nicodos! Beleza, Cacerato. Nossa, vou nem bimbar que já, já, já resolveu. Nossa, velho. Os caras tão acelerando o nós, mano. Caramba! Pô, um sound muito rápido. Que isso, 6x3. Tão atirando no nosso corpo, tigrão. Vamos, doisine. Doisine. Tá ótimo. Tá, mas... Mais dois? Como assim? Sete a cinco? Eu tô até com mais um do Minha. Unzinho? É. Um e o pistol? Um e o pistol, velho. Beleza, 3x4. Bombe, a rampa, né? É nosso. E o bombe B desceu lá o Nicodos, né? O Nicodos já desceu pelo duto, girou ali pra janela, porta dupla. O Tchelo tá com a C4 aqui, ó. Quem sabe, quem sabe, velho. Abre o Daniele. Beleza, Tchelo. Que banquilinha! Capresente, falem. Que isso? Veio lá de trás, velho. Putschelo ali, um carinho, né? Cheio de carinho aí. Ainda não deu pra plantar. X-Smoke. Olha aí, 3x3, bom a plantar. Tá todo mundo de colete. Ai, todo mundo de arma. Beleza. Um x2. Ai, trouxe. Ui, yes! Pô, os caras tão tudo bom de 30 bala, mano. Caramba, velho. Chapão do nó de tiro, velho. Ó. Beleza, Arte. Aí, Ted. Nossa, quase. Gal, os papéis estão invertidos nesse jogo, velho. Vai dar nóis. Ai. É? Toma, 3x3. Molotov, ele vai picar, hein? Não vai picar. Pô, o cara lá de fora, velho. O Nerds saiu com 19 de HP. Já desceu, né? Já recuou tudo. Tá lá no vidro da B. O Fallen tá só de olho. O Cacerato, ó. Tá de olho também. Se o Nerds avançou um pouco mais. Um minuto de round. Vamos ver. Quem der o primeiro soco aqui, eu acho que leva o round, velho. Primeira kill aí. Quem pegar essa primeira kill, vai ter muita vantagem, velho. Quem sabe aqui, ó. Tem Molotov, tem Molotov. Nossa, beleza. Que tiro foi esse, Fallen? Demo o primeiro soco. Errou o deles. Já explotou. Já sabe que é a W atrás do bombe. Ai, ai, ai. Nossa. Caramba, o Chalo subiu a casa e o Nicodos ficou dentro, mano. É, então. Que loucura. Mas a gente sacou, ó. Mano, o Nerds não subiu. Ele ficou com medo, velho. É. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom pra caramba. 3x2, bomba plantada. Nerds com pouca vida. Ele tava ali, né, com baixo HP. Ficou um pouco medo. Fallen já sacou. Que Fallen? Que isso, professor? Rindo, Fallen. Cara, olha os tiros que ele acertou nesse round, velho. Mano, não tenho o que dizer, velho. Hoje ainda é... Mano, como o Fallen é bom de AW, né, velho? É brincadeira. Ele pegou a mão dos tapetes do S2 total também, velho. Aí, 7x4. Ficou 2, 4x5. 1 minuto e 3 de round. Nossa, Nerds com as 30 balas ali. Tem ainda 3, né, do time da Fúria. Dá pra tentar sonhar, velho. Quem sabe um 3x5 aí. Será que tu tá dentro da Smoke? Tá escutando? O Nicodos vai vasculhando ali alguma coisa? Nossa, ele viu o biquíni. Passou só o cano, velho. Pô, valeu. 4 mil pistols, né? Foi um TR duro, porque começou 3x0 pra nós. A gente não trouxe muita coisa de TR, velho. Mas, às vezes, é isso, velho. Achar pontos de TR é difícil. E, velho, pistolsinho é rushar, hein? Rushar na zela. Olha aí, KY, sai, né? Entrou tudo na zela. Entrou. Entrou. Entrou tudo na zela. Entrou. Calma. 3x2. Ai. Ai. Um tiro. Boa, amigo. Essa... Ai, valeu. Valeu. Parece que... Ele sabe, sabe. Não é? Parece que ele tá incomodado com o espaço dele, né? Nerds. Ó, o Art veio. É o método da fúria, né? Do segundo round. De só o Art vim com o MP. Foda-se. É o fator. No próximo, ele puxa o MP9 de novo. Fica no angulosinho, velho. Nossa. Os patos. Ok. Isso, Caí, com essa última bala aí, mentirosa. Não sei se você já foi, Gal. Mas a galera de São Paulo aí, das antigas, talvez, lembre da Psylan. Que era dentro de um posto de gasolina no bairro do Ipiranga. Meu amigo, ali era você com o seu teclado em cima da metade do pad do brother do lado, velho. É? Era ruim, mas era ruim. Esses jovens, eles têm tudo hoje em dia, Gal. Têm tudo. Aquelas lan houses que tinham umas divisórias que o cara não podia invadir, velho. O seu espaço. Teses. Mas o seu espaço era pequeno. E aí você não conseguia invadir o do outro também, velho. 3x4. Nossa. O Yuri chegou aqui, meio que, né? Chegou. Meio perdido pra festa. Bomb B. Aqui é o último mapa, viu, rapaziada? Hora de overpass, rapaziada. A gente tinha que ter conseguido começar bem o segundo tempo, velho. É agora. 11x4. O time da Fúria, né? Continua ali com a W. É rushar, é rushar. Rushar. Teses. Aí. Beleza, tá bom. Beleza. Não tá bom. Um, dois, três. Tá acelerando, mano. Não tão deixando nem a gente pensar, né, velho? Estão sufocando a gente. Ele já tá esperando, ó. Já. É. Olha aí, é. Fallen. O Yuri não tá bem esse mapa. Mais uma molotov. Pior que o Fallen vai ter que guardar essa W agora. É. Porque ele ficou vendido na posição, ó. A não ser que eu sur... Nossa. Tirou tinta ali da trave, né? É 12x4. Vão ser oito map points pro time da Heroic. O último mapa é overpass. Puríssimo, velho. Mas foi um round armado só que a Heroic perdeu no primeiro tempo. E no segundo tempo os caras não deram chance, velho. A gente não fez ponto. Não ganhou o pistol. Não ganhou armado. Os caras sufocando o tempo todo. Nossa, o Fallen escapou ali. A raça na ponta dos dedos. Beleza, Yuri. Não. Pô, não tá... Mano, não tá encaixadinho, pô. A mira do Yuri é tão boa, velho. É aquele CS derretido, tigrão. Tá ligado? Quando você tá com menos FPS do que Hertz. Sim. Não é? Parece que você tá sempre, tipo, meio... O spray sai engasgado, tá ligado? E o seu movimento não é liso, velho. Você tá percebendo? Tá rolando isso. Beleza, Arte. Beleza, Cacerata. Vambora. 3, 2, x 1. O Nico 12, ele gosta. 10 segundos. Beleza, vambora. 12 a 5, eu acredito. 10 segundos. Ah, tava ligeiro agora. Ai, ele tava ligeiro no solo, hein? É, pô, para pra pensar que os caras de CT também avançaram em tudo que é... O que é que bataram nós, né, velho? Será? Beleza. Olha, olha. Beleza, Cacerata. Meu Deus. X1. Arte e KYSan. KYSan 16, barra 8. Arte 6, barra 15. É drama. Aí a tela, cara, ali... Do lado dos IGL. O duelo dos IGLs, aí os capitães, velho. Ó, já pegou ali a M4, já pegou o kit, defuso direto e deixa pra Deus. Valeu. Boa. Boa. Exato. Vambora, estamos no jogo. Não, ainda tem jogo, mano. Estamos no jogo. Seisinho mais CTI, pô. É papo. Brasil. Finalista de Major, igual. Finalista de Major, velho. CS embrionário, Tigrão. Um dia... Nerds... Nós, mas aí, ó. Não deu nem... Caramba, velho. O sound que os caras trouxeram muito rápido, velho. Os caras estão no chante. Pô, a gente amassou os caras. Mas os caras também amassou nós aqui nessa nuque, velho. Não teve... Não teve conversa aqui. Carcerato. Vai saber também, ó. Vai saber. 3x2. Pô, o Dezis tá com um pouquinho a vida. Beleza! Que isso? Fala em carcerato. Que isso? Deu a Hs. Melô, melô. Ele sabe onde tá os dois. Mano, os caras não desceram, hein? Os caras não desceram. Ai, ficou mirando a smoke. É, fazia tempo que eles não ganhavam um mapinha do Brasil, Tigrão. Ganharam, velho. Último mapa começou lá, hein? Último mapa está aí. Overpass. Vambora, velho. Esse Ribeirão Pires ali, velho. Jogar uma bola. O Cielo tá escondidinho. Beleza, Cielo. Ainda matou o Cedro. O Cielo morreu. Cacerato. Cacerato. Beleza. 3x2. Ai, 2x2. Olha a vida dos caras. 1x19. 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 Vai dar nóis. Vai dar nóis. Atira no peito. Atira no pé. Atira na sombra. Tá matando os caras. Essa da melancia pega. Esse round é nosso. Pode botar na minha conta. Se não for o Cacerato, vai ser o Yuri. É impossível. Eles estão meio em choque. Eles têm que plantar. É impossível essa do albereta da melancia. Olha essa balinha. Essa do albereta da melancia, ela pega. Acabou a nossa. Beleza. Sem deixar por lá. Boa. Pô, será que os caras vão forçar, velho? Pode ser o erro dos caras aqui, hein? Botar mais peso na máquina. Eles devem estar confiantes, velho. Pela notizinha. Pô, força. Cairo, você virou a folha de um jeito, ó. Que a força pareia pegando forçado, é. Tô falando, velho. Beleza. Maravilha. Maravilha. Um pizinho à la Jamie, à la VP, né? Tem 11 balas ainda. Mano, será que a ump é o meta-antitecnime, tá ligado? By Jamie? É, ó lá. Beleza. Olha aí, ó. Olha a penetração da ump. Quando é anti... É capacete e colete, tá vendo? Ele tava de capacete, pô. E o Nicodos é de colete, ó. Vai tomar pra penetração. Aí, ó. Ó, ó. Ah, me tomou. Ele grita, Tchelo. Cara, os caras ainda puxaram uma caca. Ai, ai, ai. 24 de HP. Bora, Yuri. Bora, pra ficar grandão. Beleza. Beleza. Nossa, o Fallen tá de doar o Beretta. Não toma essa kill, não, Yuri. Beleza. Não tomou, não tomou. Nossa, achei que ele ia tomar essa kill, velho. Tá ruim aí pra você, Yuri. Ai. Você vai embora. Nossa, o Tese matou o Fallen. Já sabe onde tá todo mundo. Ô, Yuri, não pode morrer aí, não, Yuri. Beleza. 2x2. Levou ainda mais um. Caralho, olha o prejuízo que nós tá tomando. Eu só quero ganhar o round. Beleza. Boa, Arthur. Nem Chelsea. Aqui foi, é. Não tem tempo, ó. Não tem tempo, não tem tempo. Não deu, não deu, não deu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vambora, vambora, vambora. Ué, ele não vai pegar a M4? Pegou, pegou. Beleza, Tchelo. Nossa, olha a vida do Imerks. Beleza, Tchelo. 2x2. 2x1. 1x1. Toma. Que isso, Fallen? Que isso, Fallen? Ai. Oh. Caramba, velho. Fazendo ali um... Um astralizinha, né? No banheiro. 5x5. Tem as duas M4. Caiu o Fallen. Nossa, o Tchinho não tomou nem dano ali. Ficou sapateando ali pra um lado e pro outro. 4x5. Tem ainda, né? As duas M4. Tem três no bombe B. O Yuri tá segurando o bombe A. O Tchelo tá com o M4 ali. Cai. Nossa, mas aí o... O Sushi amassou os dois no bombe A, velho. O Nerds matou o nosso M4. O Carcerado já pegou o M4. O pessoal vai voltar com a C4. Vai dar tempo ainda. Nossa, mano. É, e tá voltando ainda com a C4, o time da Heroic, velho. Vai voltar lá no bombe A. O Arte tá esperando ali. Tentando achar, né? A M4 que caiu em algum lugar. Agora tá na mão dele. E aí é 3x2. Vai ser eco nosso. Aquele 1x2, velho. Nossa. Sushi. Cacerato. E... É muito difícil, né? A gente tava nesse rolê aí de achar round TR complicado, velho. Achou o round. Toma. Pra ficar garoto aí. Nossa. Nossa, Nerds. Cacerato tá com a M4, mas o bombe A é deles. C4 vai ser plantada. Tudo na mão do Cacerato ali. Tem uma smokezinha. Já tá descendo ligação. Vai guardar esse M4. 3x3. Comecinho de último round. Jogo eliminatório, velho. Eliminatório aí. Perdeu, tá fora, velho. Às vezes é melhor perder equilibrado aqui do que tomar um cacete da G2 amanhã também, não é? Não, velho. Não? Não. É bom ir mais longe, velho. Pelo Apocão que pediu aí no mínimo o sétimo barro oitavo fúria nesse campeonato aqui, velho. Tava falando do Mercadinho. Gostou do produto toalhão do Apocão, Tigrão? 180 toalhas ali de papel pra você poder utilizar, velho. Olha. Esse Mercadinho é legal. Eu gostei do Liminha também, né? Treina a mira então, Liminha? Só ali, estocando. Barra, Liminha. Estoca, estoca. Beleza, Yuri. É isso, hein? Clean, hein? Clean. Vicou clean. Não, mas tá bom ainda. A gente, assim, quatro armas, velho. A gente tem que fazer economia, porque os caras aí da herói que fizeram a economia deles. Vão guardar aí, né? Olha o arte como foi. Olha, não dá, velho. Legal, legal. Ai, se fosse galhar, nunca que o cara teria morrido. O Cheater chama até que não loucou. Tecnologia, velho. Tecnologia. O Liminha tem um puto do mercado velho, mano. O Liminha vive no passado, velho. Meu mercado, ele é automatizado, Tigrão. Só isso. Pô, dá seis horas, o Liminha tem que apertar o interruptor pra acender a luz, velho. É, é o mercado do fogo. Olha. Cara, deslizando, hein? É. Sim, X3. Cinquenta segundos, velho. Olha. Vambora, Fúria. Tão... Guardarem aí. É, então. Não duvido mesmo. Toma na boca, Nicodos. Legal. E o Nerd está vindo. Eles não vão guardar nada. 35 segundos? O Art só deu uma cutucadinha. Vai guardar agora. Vai guardar. Beleza, Art. Vai dar nóis, velho. Porra, guarda de novo, herói. Se for o 1.000 de guarda. Ah, nem sei como o Art não tomou esses tiros, velho. Tava... O Cano tancou os tiros ali. A parede do Cano vai girando pro bombear o time da Heroic. 5x3. A Fúria começou, né? Abriu 3x0. O Heroic empatou. Mas a Fúria já tá bem de volta. Falenzão. Esse bombear da Fúria é muito bom, né? Falem Yuri. Beleza, velho. A esperou ainda ali, né? É, só na sombretinha, velho. Adulto Falem. Tem 16 segundos. Ai. Yuri Marotão. Yuri Marotão. Falem. E aí, que beleza, velho. Sem perder arma. Clean, clean. Sem não, economia, tudo. Tamo grandão, velho. E aí? O Dozo consegue resolver. 4x4. Ó, tô indo buscar, hein? Tô indo buscar o Yuri. Alguém falou DHS, DHS. Mas aí, tá gostosinho, né? A Art. Tá gostosinho. Ah, o Yuri e o Art cruzaram. E aí ficou a C4. O nascimento ali, né? Nesse cruzamento saiu... Nasceu a C4 ali na mira dos dois, velho. Aí, que beleza. 7x3. Eita. Começou a chegar os navios. Você falou dos 20 anos. A camisa de comemoração também esgotada, viu? Esgotou em poucas horas ali. As 400 peças lá, né? Camisa do Fallen, o Darth Vader. Tá aí uma collab inusitada, né, velho? Fallen e Darth Vader. Eu gostei, né? Tem a referência. Eu sou seu pai? Fallen, essa é por isso que é o Darth Vader. Tipo, falem 20 anos. Eu sou seu pai. Eu deveria ter essa frase na camisa, velho. Ia ser da hora, não ia? Porra, velho. Beleza, Art. Beleza, tá dando dano. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Beleza, Cacerato. Alinhado, mano. É, então. Tem o KY-San. Tá com 29. Sushi tá com 6. Muita gente não tá nem smokando o céu. A gente tacou a smoke na HE dos... Quer dizer, tacou a HE na smoke dos caras. Teses, conseguiu a kill ali no Fallen. 3x3, ficou azedo. Round, toma. Boa. O que, velho? Já passou metade do tempo da bomba. Agora não tem mais economia. É só ir. Vambora, vambora. Nossa, tá punindo, velho. Ah, não vai dar aqui, caramba. Fallen. Boa, Fallen. Nossa, ele ainda bloqueou ali a flecha. Beleza, Cacerato. Boa. Eles não sabem... É, eles sabem do Yuri aqui. Beleza. Nossa, como que... Ai, caramba. 2x2. Cara, que fala assim mesmo? Caramba, ainda deu HS. Nuff. Meu Deus. KY-San saiu de AW. Tá girando ali o arte com medo justamente da AW. Nico 12 de scout. KY-San de AW. Ah, meu Deus. Não acredito que a gente vai perder esse round ainda, velho. Pichado. Nossa senhora. Porra, mano. Caramba, velho. Inacreditável, velho. Curta até hoje, Gal. O quê? F1. Fórmula. Ô, Fúria. Vamos. Nossa, o cara ainda esperou virar. Nós vai precisar achar isso com alguma magia, velho. Porque esse jogo tá bem azedo pra nós, velho. Tá bem azedo. Beleza. Olha a magia aí. Olha a magia. Olha a magia aí. Toma tua magia aí. Toma tua magia aí. Nem plantando, rapazada. Não vai acreditar do TRzinho da Fúria, quem sabe. Ah, sete. Ah, sete. Tudo igual. Esse TRzinho, mano. A gente vai ter que achar cinco pontos de TR. Pra achar cinco pontos de TR, você precisa necessariamente quebrar a economia do CT. Tá ligado? Porque achar cinco armado de TR tem que ser muito bom, velho. Beleza, cacerado. Pô, já consegue a primeira killzinha, o sushi, né? Ele veio dar uma observada ali, o que que tava rolando antes da smoke explodir. Olha o que ele virou. Virou um corpo. Um corpo no chão, F. Esse mapa é duro, né, velho? Porque ele é sujo. Dependendo de onde você morre, você vira um corpo na lama. Um corpo na fossa. Um corpo, né? Essa água aí é só pelo coton de TR. Então... Olha lá. Beleza, fala. Boa, boa. Tradeou, tradeou. Beleza. Boa, boa. Cara, já... O que que são? Você tá louco de ficar passando tiro de frente com o cacerato? A gente pegou três kills sem precisar fazer nada, velho. Não precisou executar nada, mostrar tática nenhuma. Tá querendo engolir, tá querendo... Foi o que a herói que fez na nuke, né? A herói que... Veio bastante agressiva na nuke, deu certo. E eles gostaram, velho. Quantas smokes no céu, de quantos lugares diferentes o Fallen deve saber fazer nessa overpass, né, velho? Eu acho que ele consegue smocar esse céu até do parquinho, do balão, se tiver fundo, né? Pô, mas também, pra ser sincero, eu prefiro tá 7x7, nós de TR nessa overpass, do que tá 7x7, nós de TR na miragem, tá ligado? Se tivesse 7x7, nós tivesse de TR na miragem, por mais que a overpass seja mais CT que a miragem, eu acho que aqui na overpass nós tem mais recurso, velho. Entradinha, sem fofoca, beleza. Beleza, Tchelo! O que é o Tchelo? É o trator! Calma, Tchelo. Ai! Que isso me produce? Ai, olha a HSS2. Mano, num dia, ninguém tá smocando o céu e o cara do céu não faz nada. No outro dia, tão smocando o céu, o cara quebra a smoke e mata todo mundo do céu. Costa, Zuri! Costa, Zuri! Ainda dá pra quebrar os caras nesse round aqui, velho. Beleza, tá ótimo. Bela trade. Belíssima trade. E vai sobrar até arma pro Tchelo ali, velho. É. Se o Tchelo for buscar lá, ter paciência, tudo, ele tá no sapão, mas daqui a pouco ele volta. O Fallen podia conseguir uma killzinha, ele, o Cacerato, aqui no fundo, hein? Pô, vamos torcer aqui por essa killzinha em cima do KY-san, ó. Ah, KY-san. Meu Deus! Caramba! E ainda foi o Tchelo lá do outro lado, velho. O que que caiu no chão? O que que caiu no chão? Era um HE. Nossa. Muita gente aí falando que ele está bicando, Tigrão. Nós estamos no bico do corvo lá na China, velho. Caramba! Ele chegou, velho. Eu achei que ele ia chegar hoje pra nós, velho. Corvo pousou aí, velho. Nossa senhora. O corvo chega para todos, Gal. Menos um, né? Que é o campeão. É. Nessa vida você vai ser bem mais bicado do que qualquer coisa, velho. 57 segundos. É um processo. Vai ganhando espaço no mapa. Time de herói que aí não botou muita barreira aí no momento. O Fallen tá esperando, né? O pulinho do Nicodoso. O pulinho não veio. Ele tá abrindo, né? Tá abrindo, pegando informação. É mais o Nicodoso. Ele ficou bastante tempo solo nesse A. Chegou o KY-San agora com ele. Nicodoso, KY-San. Já chegou o Tesis também. 13 segundos. É, no coração. Ah, velho. Mano. A molotov que o FURIA fez caiu na Smoke, velho. Caiu o nosso milagre aí. A AK foi embora, velho. A AK herói. Nossa, o KY-San ainda foi lá e tirou a AK. Que isso. Ainda matou nós com a nossa arma. 5x3. 20º round. É. Saindo do campeonato. Apenas com uma vitória. Melhor de um. Em cima da Lean Vision, Tigrão. Eu não sei se eu... Né? O Apocão passa o pano dele, velho. Que é foda. Que é foda que teve ali uma série com mouse muito boa, né? Aqui também teve boas chances, velho. Dura que chegou a atar um ponto da arena ontem. Um ponto que teve um metro forte para a arena ontem. Isso é verdade. Toma. Tamo no jogo ainda, ó. Caralho, o que você tá fazendo, mano? Meu Deus. Opa. Caramba, explodiram eles mesmo. Cara, do nada aí. Planta, planta, planta essa porra aí. Ele tá vivo ainda. Tem um cara ali atrás. Meu Deus. 3, 2x2. Não. Sim. Ele não tem kit, hein? Vamos! Presente! Que isso, falem, porra! Porra! Meu Deus, professor! Beleza, ó. São dois no bombe B. Três no bombe A lá. Tem, né? Dois jogadores pra rua. O KYS tá olhando o fundo. E aqui são só dois no bombe B, velho. Flechezinha. Beleza, desligou o monitor dele, o Fallen. 30 segundos. Ó, os dois não giraram. Quem girou foi... Beleza! Os caras podiam ir esse round aqui. Vocês não querem, não? Isso, herói. Os caras tão correndo. Isso! Eles tão correndo pra ir. 13 segundos. E se a gente plantar essa porra? Plantaram. Opa, plantou. Beleza, de round, velho. Vambora. Vai fazer um banco legal também. Beleza. Pegamos mais utilitário ali, o Arte. 35 segundos. O tempo vai ficando. Vai ser no drama. É. Vai ficando aí, velho. São profissionais. Mas sabem o que tão fazendo. Trabalham aí exaustivamente. Beleza. Cacerato. Já foi o primeiro. 20 segundos. Tem Molotov. Nossa. Beleza. Meu Deus do céu. Tá valendo ainda, né? Tá valendo. Tá valendo. Vamos! Beleza! Que ótimo! Cara, o Arte plantou 0.1. Depois ele tomou uma bala de luz. Meu Deus do céu, velho. Foi 0.1. Eles falsaram, velho. Eles falsaram, velho. Nossa, o Yuri tá vindo aqui bem devagarzinho. Vem a segunda smoke já dessa porta. Tá ligeiro, velho. Olha, olha. Uma balinha. Que bonito. Desliga o monitor dele, professor. 4x5. C4 tá vindo, né? Chegando ali pro... Caramba, o Fallen. Olha onde o Fallen tava. Ele deu assistência ali de flash pro cara do Yuri, da ligação. É. 42 segundos. Tá dando certo o B, vai B. Tá dando... Olha. Os caras tão girando pra A aqui, viu? É, então. E nosso C4 tá entrando. Vamos, rapaziada. 30 segundos. Vamos, rapaziada. Eles vão ar. Eles vão ar. É fake. É fake, não. A gente vai ar. Não, não, não. Volta a ver. De novo não, Claudião. De novo não, velho. Mais uma vez. Prejudicados. Nossa. Já pegou o primeiro Nikodos. Flash, aleluia. Arte. Tá todo mundo no pagode. 9 segundos. 8 segundos. Tempo. Ah, meus amigos. É 12 e 11, rapaziada. Ai, velho. Nossa, ainda não vai. Caramba, a gente foi pro stack, mano. Vamos embora. Vamos acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Acredito. Eu acredito. Mano, velho, não é hora de largar a mão, velho. É mais 1 minuto e 55 segundos, velho. Eu preciso do torcedor mais 1 minuto e 55. Se der ruim... Pelotê, Galo. É, pelotê. Pelotê, velho. Eu preciso de vocês mais 1 minuto e 55, velho. Não desiste agora, velho. Vai dar isso daqui, velho. Vai dar. Nós vamos ser felizes. Esse jogo já teve muito pior, velho. Já. Já teve. Sinceramente, velho. Vamos nessa. Nós vamos ser felizes, velho. Nós vamos ganhar isso aqui, velho. Vamos lá. Tá 12 a 11, velho. Mano, eu acho que se eu tivesse passado o saco do 12 a 11 num momento, velho, nós teríamos aceitado, tá ligado? Sim. Vamos embora. Que? Nossa, ficou doce. É GG ou é OT? É drama. Aí eu falo, hein? O Arte tá esperando. Beleza, Tchelo! Porra, meu trator! Vamos! Vamos acelerar isso aqui. Já tem mais dois aqui. 49 segundos. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos acelerar, mas vamos acelerar devagar. 4x4. Os caras ainda estão mantendo 2x2, né? Se eles mantiverem assim, não importa onde a gente for, a gente vai trombar com 2 jogadores e a gente vai estar em 4. É torcer pro Nerds dar uma vacilada. É torcer pro Tchelo pegar essa kill. Ai! Beleza! Um por um. Já chegou o KY Sun. O Nikodos ainda tá... Quer dizer, o Nikodos tá morto, né? O KY Sun chegou. Vem o Molotov. 15 segundos, velho! 15 segundos! Vamos entrar! Vamos, galera. A FURIA, o Brasil está eliminado da IEM Chengdu 2024. Ficamos aí do nono ao décimo segundo lugar, senhoras e senhores.